Salveu, maior delírio dessa multidão Está chegando a minha história de vida A louca de medo salva E para meu povo Obrigado meu Deus Vem comigo Vem comigo salveiro Desse amor eu sou confesso salveiro Meu pecado original Demora o paraíso prometido De vaso tropical e proibido Se o corpo é livre Esqueça o livro E o que está escrito O céu é mais bonito de vermelho Espelho caído da humanidade Castigo refletido em minha carne Além do jardim Eu sou um qualquer Meu destino está à venda Pago o preço quem puder Na dor, na fé Se enfrenta o dragão A minha espada é de farrabo e fazão Diz o profeta sem fudor e nem censura O dever de um cavaleiro é sair da armadura Na dor, na fé Se enfrenta o dragão A minha espada é de farrabo e fazão Diz o profeta sem fudor e nem censura O dever de um cavaleiro é sair da armadura Não vê Que a salvação está nas ruas Vento sobre a pele lua Que o anjo marginal Rasgue as amarras do juízo Não existe paraíso Hoje não seja carnaval Quando o tampão da vida pulsar E o povo destilar o seu prazer Eu vou cantar por você Salgueiro Maior delírio dessa multidão Se a pecado está contigo Eu me entrego ao proibido Segundo o evangelho de João Salgueiro Maior delírio dessa multidão Vem fazer a tua história Segundo o evangelho de João Pra passar a academia O cordão da liberdade Eu sou o amém O veneno da verdade A arte que desmuda a fantasia Vermelha a alcorrinha Pra passar a academia O cordão da liberdade Eu sou o amém O veneno da verdade A arquitetura fantasia Vermelha a fantasia Nesse amor eu sou o confesso Só que eu Ai sim meu pretinho Meu pecado original O que foi isso? Demora o paraíso prometido Pegaço tropical e proibido Se o corpo é livre Esqueça o livro Ai o presidente O que é o destino? O céu é mais bonito de desejo Espele o carinho da humanidade Castigo refletindo em minha carne Além do jardim Eu sou o qualquer Meu destino está a pena Pago preço quem puder Na dor, na fé Se enfrenta o dragão A minha espada é De farrabo e paizão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O dever de um cavaleiro É sair da armadura Na dor, na fé Se enfrenta o dragão A minha espada é De farrabo e paizão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O dever de um cavaleiro É sair da armadura Não vê É que a salvação está nas ruas Vento sobre a pele lua De um anjo marginal As guias amarras Do suízo Não existe paraíso Onde não seja carnaval O amor da dor da vida pulsa E o povo destilar o seu prazer Eu vou cantar por você É isso que eu quero Salve o maior delírio Dessa multidão Se a pecado está contigo Eu me entrego ao proibido Ao proibido Segundo o evangelho de João Salve o maior delírio Dessa multidão Vem fazer a tua história Segundo o evangelho de João Vai passar a academia O portão da liberdade Meu samba fim O veneno da verdade A arte que desmuda a fantasia Vermelha alforria Vai passar a academia O portão da liberdade Meu samba fim O veneno da verdade A arte que desmuda a fantasia Vermelha alforria Academia do samba E seus delírios De um paraíso vermelho Aí sim, meus pretinhos Os hum6 De um paraíso vermelho E besteira O veneno da preferver Nej